O que falta pra regressar? Eu aguardo o momento de ver parar o tempo E você voltar pra mim Dos meus olhos descem lágrimas Ao ver os meus amigos Desistindo do caminho Por não suportar espinhos O sofrimento, a dor Toda lágrima chorada Meu Jesus vai enxugar Vou esquecer de uma vez Todo o mal que o mundo me fez E vou ser feliz pra sempre Sei que voltará O meu amado não me deixará Ele prometeu um dia regressar Pra buscar os seus Muitos já desesperaram Depois de tantas lutas que passaram Desistiram agora aqui Estamos ao passo do paraíso Nós chegamos até aqui Pela graça Não convém desistirmos Já que estamos Amém Ao passo do paraíso Ao passo do paraíso Ao passo do paraíso Ao passo do paraíso